Olha o desenho das nuvens na frente do sol. Vamos ver de perto. Olha, tem um formato doido. Está mudando de forma, está parecendo uma águia. Águia? Já mudou. Nossa, está parecendo um monstro abrir na boca. Mudou de novo. Agora parece uma lingua, né? É o linguão. As imagens doidas nas nuvens. O que está aparecendo agora? Vamos lá, imaginação. Aparecendo uma bola com duas pernas. Opa, Pac-Man. Já virou um Pokémon. Virou Charmander. Caramba. Imaginação. Olha só. O Carcará. Passou o Carcará. Caramba. O Carcará. Volta para as nuvens. Imaginação em ação. E agora? Vai formar o que? Opa. Sorvete. E agora? Parece que está formando alguma coisa. Uma cobra enrolada. Uma cobra enrolada. Ficou perfeito quase. Já tem transformação de novo. E agora? Vamos lá. Vamos lá. Mentir. Mais o que está vindo aí? Desenho no céu. Vários. Opa, passou o passarinho. E agora? Fechou. Ó. Sumiu.